Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, viu? Vou fazer hoje um bolo de café, nossa! É bom, né gente? Tudo de café é gostoso, né pessoal? Bolo de café com uma cobertura maravilhosa também, né? Então, aqui gente, no liquidificador, vamos colocar 3 ovos, 2 xícaras de açúcar e uma pitada de sal, que já está incluído aqui, viu? 2 xícaras de açúcar, uma pitada de sal, meia xícara de óleo, ó, meia xícara de óleo Os ovos, o açúcar, o óleo, o café e o chocolate Ó, uma xícara de café coado, bem forte, morno Ó, tá bem morninho, viu? Aí, bem forte, tá bom? Vai forte mesmo, até, nossa, tá até grosso Aqui, meia xícara de chocolate em pó Eu tô pondo o achocolatado, acho que é a mesma coisa, né? É o que eu tinha aqui hoje, então eu vou fazer com ele, o achocolatado, tá? Aí, agora, pessoal, eu vou bater Agora eu vou bater, daqui a pouco eu já trago o batidinho pra mostrar pra vocês, tá? Pessoal, já bati Gente, mas que bolo é esse? Olha o cheiro que tá isso aqui Chocolate com café, imagina aí Nossa, gente Que receita maravilhosa Viu? Guarda essa receitinha aí, porque é boa demais, hein? Viu, pessoal? Um cheiro Mais delicioso Agora, gente, eu vou Agora eu vou coar a farinha de trigo Que são Duas xícaras e meia Ó, duas xícaras e meia de farinha de trigo Eu vou bem coadinha Tá? Já coada com o Com o fermento em pó Ó, uma colher de sopa De fermento em pó E duas xícaras e meia de Farinha de trigo Minha xícara é de 240 ml Tá bom? É xícara de chá de 240 Não precisa ser de 240 É a que você tem em casa É a de chá que você tem em casa, tá? A minha é de 240 Aí, gente, ó A gente coa a farinha Junto com o Com o fermento em pó Aí, agora eu vou misturar, tá? Ó Agora eu vou misturar Bem misturadinho aqui E levar no forno Que já tá Aquecendo A 180 graus Geralmente, bolo A gente assa Tudo, né, gente? A não ser assim Um pão sírio Que é 300 graus 250 graus Mas o bolo É 180 graus Bolo Rosca Pão Viu? É 180 graus Essa massa tá meia mole Acho que eu vou pôr mais um pouco de farinha Vou pôr mais um pouquinho de farinha Que tá uma massa muito mole Eu não sei se é assim mesmo Vou pôr mais um pouquinho, tá? Ó, gente Pus mais meia xícara de farinha, tá? Então, quer dizer que são Três xícaras, né? Três xícaras de farinha de trigo Agora Eu vou pôr na forma Que já tá untada Ó Já tá untada Vou pôr na forma E levar pra assar, tá? E a hora que ele tiver assado Aí eu vou fazer uma calda A calda tem que ser no bolo frio Viu? Nossa, o cheiro é demais Esse cheiro Cheiro desse bolo Que delícia, gente do céu Muito bom Bolo de café Bolo de café E junto o café e o chocolate Junto, nossa Ó, gente Viu? Vou levar pra assar E daqui a pouco eu mostro ele assado Pra vocês, tá? Pessoal, o bolo tá assado Olha que beleza que ficou Cheirosíssimo Muito cheiroso Cheiro de café com chocolate É tudo de bom, né, gente? Agora, pessoal Olha, tá morno Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma calda Uma calda com Meia xícara de leite Duas colheres de sopa de açúcar E meia xícara de chocolate em pó Eu tô fazendo com o achocolatado Tá? É o que eu tenho aqui hoje Viu? Agora, eu vou misturar bem aqui, ó Vou levar no fogo A hora que ferver Eu desligo E coloco Meia caixinha de creme de leite Tá? A hora que ferver Um pouco a calda A hora que ferver Eu desligo E coloco Meia caixinha de creme de leite Tá? Vou misturar bem aqui Pra desmanchar o açúcar Aí, eu vou levar ao fogo E depois A hora que estiver pronto Aí, eu mostro pra vocês O ponto Viu? Aí, eu mostro o ponto Da calda pra vocês Tá bom, pessoal? Ó, pessoal A calda ferbeu Ela é ralinha assim Tá vendo, gente? Agora, eu vou colocar aqui O creme de leite Tá? Ó, meia caixinha de creme de leite Viu? Aí, eu não volto pro fogo mais, não Delicioso, hein, pessoal? Olha aqui É uma ganache, né? Gostoso demais Olha aí Que show de bola Esse bolo é saborosíssimo Viu? Agora, gente Agora, eu vou colocar no bolo Essa calda Ó, vocês viram o ponto? Ela é bem ralinha, ó Ferveu Dois minutinhos Pode tirar Aí, desliga E coloca o O creme de leite Tá? Ó, tá dando pra ver, gente? Tá, né? Olha aqui Que delícia De Bolo Tá bom demais Viu, pessoal? Ó Olha aí Que delícia Olha aí, pessoal Faz aí, gente Faz aí Porque, ó É bom demais Muita calda A calda Aqui tá cheia De calda Vou pegar uma colher Pessoal, o bolo tá pronto Vou jogar mais calda Por cima Porque tem muita calda Olha que beleza, gente Ó Ficou lindo, né, pessoal? Até pra aniversarinho Pra enganar as crianças Joga um Um chocolate granulado Por cima Joga uns confetinhos Ai, a criançada gosta, né? Aí A coisa fica boa Então, gente Faz aí Que esse bolo Esse bolo é maravilhoso Viu? Pode fazer Com certeza Que é muito bom Viu? Bolo de café Tá bom, pessoal? Então, gente O meu vídeo de hoje Foi este, né? Então Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com os amigos Com os parentes, né? E fazem a receita E fazem a receita também Faz esse bolo, pessoal Faz que vocês vão gostar muito Viu? Anota essa receitinha Que ela é especial Tá bom? E ele assou Por 35 minutos No forno A 180 graus Viu? Minha xícara É de 240 ml Que as pessoas Perguntam direto Eu falo que no vídeo Eu acho que as pessoas Não assistem todo o vídeo Então Fica me perguntando 240 ml Tá bom? E o que for de colher Que tá pedindo na receita É colher de sopa Viu, pessoal? Então, tá bom, gente Por hoje é só Um beijo no coração De todos que acompanham O meu canal, tá? Não esqueçam do meu like Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau